Cheguei, mas sempre vi a maldade de quem quer o meu mal Nunca parei, sempre segui eles bravos, com meu progresso é normal Aquela mina da rua de cima que só me snobava, era só fora o tchau A sua sina fica posadona na garupa, não aceitaram meu pai Nunca mosquei, sempre entendi que os governantes que é o nosso final Cuidado aí, você visão, se roubar quebra, ela vai tomar um pau Tá na esquina, foi mais uma cena, o filho da Maria morto no sinal Infelizmente é o filme da vida, onde quem moria é o ator principal Para as mina, só tampa o resumo, só quero o consumo do saldo do pai Mas você fechou comigo e tudo e além dos perigos, amor pra caralho Não muda, não muda, não surto, com fama de amor, flores em Dubai Só quero aquele do natural, minha família deixou verra que não sai, vai Para as mina, só tampa o resumo, só quero o consumo do saldo do pai Mas você fechou comigo e tudo e além dos perigos, amor pra caralho Não me iludo, não muda, não surto, com fama, dinheiro, férias em Dubai Só quero aquele do natural, minha família deixou verra que não sai Vai, vai, pra lá, vai, vai, chou verra que não sai Esse é o DJ Jaga Esse cara é louco, hein Sou que cheguei, mas sempre vi a maldade de quem quer o meu mal Nunca parei, sempre segui eles bravos com meu progresso é normal Aquela mina da rua de cima que só me snobava, era só fora o tchau A sua sina fica posadona na Guarupana, vai sentar no meu pai Tinha um camusquei, sempre entendi que os governantes que é o nosso final Cuidado aí, você é visão, se roubar a quebrada vai tomar um pau Tá na esquina, foi mais uma cena, o filho da Maria morto no sinal Infelizmente é o filme da vida, onde quem morreu é o ator principal Para as mina, só tampa o resumo, só quero o consumo do saldo do pai Mas você fechou comigo e tudo e além dos perigos, amor pra caralho Não me iludo, não mudo, não surto, com fama, dinheiro, feras em Dubai Só quero aquele do natural, via a família, beijou o perrequinho, sai, vai Olha as mina, só tampa o resumo, só quero o consumo do saldo do pai Mas você fechou comigo e tudo e além dos perigos, amor pra caralho Não me iludo, não mudo, não surto, com fama, dinheiro, feras em Dubai Só quero aquele do natural, via a família, beijou o perrequinho, sai Vai, 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 pra lá, vai, vai, tropeé que não sai